Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem, se alguém quiser saber. E sim gente, eu deixei de ser Irene pra virar Wendy. Mas é por pouco tempo, porque eu quero voltar a ser Irene. Na verdade, esse é um roxo que ficou parecendo azul, mas até que tá roxo aí. Não tá? Um roxo. Ficou roxo, olha. Ficou tão bonitinho, ficou. Mas eu quero voltar a ser Irene, porque, né? Irene. Tem vídeo novo no outro canal, dê uma olhada lá. Eu dancei Love Song do Missy. E foi muito lindo, cara. Será que ficou muito bonitinho? Dê uma olhada lá. Eu dediquei essa apresentação pra Yasmin. Beijo, Min. Agora chega de enrolação. Hoje eu vou falar sobre um dorama que eu terminei de assistir recentemente. Que foi Surplus Princess. Ou The Mermaid, né? Tanto faz. Esse conta a história de uma sereia tarada que se apaixonou por um humano. Então ela decide virar humana por causa dele. Esse dorama tem 10 episódios. Sim, eu sei, são poucos. Mas pelo que eu li, deveria ter 16. Porém, eles encurtaram por causa da baixa audiência. Porque parece que por causa do horário que eu passava. Foi algo assim. A estrela desse dorama é a Jo Bo Ah. Como a sereia Kim Han Ni. Que se apaixona pelo Shin Kyung. Feito por Son Je Rin. E como em todo dorama sempre tem que ter aquele intrometido. Pra fazer isso virar um triângulo amoroso, né? E esse intrometido é o Han Myung. Feito pelo On Jo Han. A Han Ni. É uma sereia muito tarada. Doida. Cumilona. E bêbada. Tudo começa com um acidente que o Shin Kyung sofre. Então a Han Ni salva ele. E como ela é muito tarada. Ela se aproveita do cara, sabe? Simplesmente se aproveita dele. Porque ela não é boba, né? Lógico, tem que se aproveitar desse delito. Tem que abusar mesmo. Tem que aproveitar. E abusar mesmo. Mas sério. É muito engraçado ela abusando dele. Tarando a blusa dele. Nossa. Eu quase morri de rir. Desse dorama. Por causa dessa sereia. Sério. Então ela procura o bruxo Han. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Han. 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 Precura ele pra transformar ele em humano, né? Ele não queria deixar. Mas como ela é muito teimosa. Ela vai lá e toma poção. Tipo, não tá nem aí pra ele. Ele vai chegando assim, toma poção e pá. Só que o que ela não sabia é que se ela não encontrasse o amor verdadeiro em 100 dias, ela iria se desaparecer em bolha. Simplesmente desaparecer. Ela iria morrer. Porque ela é burra. Ela não deixou ele falar. E ela é burra. Ela tomou uma poção e agora se lascou. E por causa disso ela quase se matou. Por causa do Shikyong. Ela entrou... Fez de tudo pra entrar na empresa dele. Aquela menina lutou tanto pra conseguir entrar pra empresa dele. Pra trabalhar lá e ficar perto dele. E conquistar ele. Cara, a menina fez de tudo pra conquistar o cara. Mas sempre tem aquela vilã FDP pra atrapalhar tudo. Não é? E nesse caso é a Yung-Yah. Feita pela parte de Su. Agora por causa dessa vaca. A Hany teve muito trabalho pra conquistar o Shikyong. Teve muito trabalho. Mas a menina teve que voltar tanto pra nós. Tanto, mais, tanto. Agora se ela conseguiu ou não. Vocês só vão saber assistindo. Mas não é só isso não. Também tem um imbecil do trouxa do Hanyung. Pra se apaixonar por ela. E atrapalhar também. Pra ela ficar dividida assim. Sabe? Fica assim. Tipo assim, com quem eu fico? Hanyung, Shikyong. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai cara. Não. E o pior. É que os dois juntos são fofos. Cara. Eles são muito fofos. Juntos. Muito. E tipo. Nossa. Ele descobre. Sei lá. Aí ele começa a ajudar ela. Aí eu te estico com o amorzinho. E o pior. É que ela é fofa com os dois. Tipo. É difícil shippar. Não dá pra escolher um pra shippar com ela. Tipo. Não dá. Aí você fica dividida. Mas eu escolhi o meu. Né. Eu escolhi o meu. Que eu não vou falar qual que é. Mas eu escolhi. Eu tava shippando ela com ele. Eu falei. Eu tinha certeza que era o certo. Mas não. A burra vai. Escolhe o outro. Por quê? Porque ela é burra. Porque ela é burra. Então ela escolheu o que eu não shippava com ele. E eu shippando. E eu shippando. E o que aconteceu. Eu me lasquei. Eu me lasquei legal. Cara. Eu chorei tanto com esse dorama. Porque eu disse. Sério. Então cuidado gente. Cuidado. Tome muito cuidado. Pra não shippar errado. Porque. É sofredor. Mas pelo menos tem um casal muito fofo lá. Que é o casal secundário do dorama. Que tá lá. Pra nos consolar. Consolar nós. Que shippamos errado. Pelo menos. Esse aí vocês podem ficar certo. Porque. Nossa. Os dois são muito fofos juntos. Ai. Pelo menos é isso né. Também tem um cara lá. Que é muito engraçado. Porque. Cara. É muito sério. Tipo. Muito sério mesmo. Mas é fanático pro Crayon Pop. Tipo. Crayon Pop. Tem. Cara. É muito engraçado. Eu quase morri de rir desse cara. Gente. Vocês tem que ver isso. Tô mostrando aqui. Eu quase morri de rir. Vocês só vão entender. Se vocês tiverem assistido. O MV de Crooked. Do The Dragon. Cara. É muito engraçado. O cara. Tipo. Vocês tem que assistir o MV. Depois que vocês assistirem o MV. Vocês assistem. Essa cena. Que é. Tipo. Muito engraçado. Vocês tem que ver. O único detalhe. Foi o final. Porque. Deixou aquela dúvida no ar. Tipo. Assim. Vai ter segunda temporada? Bem. Eu acredito que vai ter sim. Porque aquele final. Tipo. Praticamente. Não teve final. Mas. Acredite. Essa falta de final. Foi até melhor. Do que. Se acabasse do jeito. Que parecia que ia acabar. Porque. Teria sido. Decepcionante. Mas. Não foi. Por causa. Dessa falta de final. Tipo. Foi decepcionante. Ao mesmo tempo. Não. Vale a pena assistir. Mas. Aí. Você fica com aquela dúvida. Vai ter ou não. A segunda temporada? Eu espero que tenha. Para esclarecer tudo tudo. Porque. Eu fiquei com um monte de dúvida. Cara. Sério. Eu procurei várias análises. Para tentar esclarecer. Minhas dúvidas. E. Ninguém. Sabe. Porque. Todo mundo com a mesma dúvida. Todo mundo querendo saber. Se vai ter a segunda temporada. Será? Então. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se interessado pelo dorama. É muito engraçado. Eu realmente recomendo assistir. Bem. Eu não achei. Para download. Legendado. Mas. Vocês podem ver online. Pelo Viki. Eu vou deixar o link na descrição. Podem olhar lá. Vale a pena. Sério. Vale a pena. Comentem o que acharam. Se vocês se interessaram pelo dorama. Se você já assistiu. Comente aí. O que achou dele também. Mas. Sem dar spoilers. Gente. Por favor. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Comentário do dorama. Tentando não dar spoiler bruto. Nem. Comentem o que acharam disso também. Eu pretendo falar de mais dorama futuramente. E é isso. Beijinhos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.